Olha o Lino aí sem óculos hoje, ó. Gatinho. Vou tirar o óculos que o povo tá dizendo que eu tô ficando na cara do Geraldo Luiz. Falei, não, cara do Geraldo Luiz. Eu preferia antigamente, quando eu era mais magrinho, que aí o povo dizia, parece com o Denilson. Com quem? Denilson. O jogador? Claro. Eu era magro, né? Ah, sim. Hoje eu tô... a camisa tá repocando aqui, ó. É só folgar o botão. Rapaz, folgar... Rapaz, ontem a gente comeu uma mosca aqui no canal Esportes. Culpa de TCO, viu? Culpa de Tiago Né. Culpa de TCO, filha. Porque ele ficou dando prensa na gente e eu esqueci de falar que ontem tinha o maior clássico da Argentina na Libertadores. River e Boca. River e Boca. Pode isso, Márcio André. Eu ia apostar, inclusive, no River. Ia ganhar. Ia ganhar, porque se fosse pra contar das apostas que eu fiz da Champions, as apostas que eu fiz da Champions foram uma tragédia, né? Tragédia. E eu tinha dito aqui, né? O Real Madrid levou dois gols do Bruges. Se eu não me engano, o Bruges é da Bélgica. Depois eu vou até olhar, que eu nem lembro. É o time... Calma, Lino. Em pleno Santiago Bernabéu. Calma, que você não apostou, Lino. Não. Ontem foi um dia muito corrido, ontem foi um dia de muito evento e hoje a responsabilidade... É muita... Mas me digam uma coisa. Eu tô com a responsabilidade de executivo da grande empresa. Qual é? Oi. Qual é? É a responsabilidade. Ó o Tiaguinho trabalhando lá atrás, ó. Você que tá em casa aí, veja ali o Tiaguinho, ó. Lá atrás, passa direto. Olha ele ali, ó. Duplicado. O pai é produtor de mão cheia. Duplicado, Lino. Aqui, se você estiver assistindo em casa e quiser comprar o passe dele, pode comprar que a gente tá disposto. A gente libera. Entendeu? A gente não é o CRB que fica se amarrando pra ver de jogador, não. Se você fizer uma boa proposta, a gente libera o Tiaguinho. Não, só basta conversar, Lino. Basta conversar, faz uma proposta. Não, não, não. Jornalista de mão cheia, produtor, revisor, escreve direitinho, manda. Tem também os seus defeitos, né? Tem também os seus defeitos, ninguém é perfeito. O Márcio André, por exemplo, torce pelo CSA. E o Lino pelo CRB. É, tá vendo? Ninguém é perfeito. Exato. Mas, seguinte, hoje no canal exposto tem futebol. É, futebol. Tem o meu amigo, tô com saudade, viu? O Wilson Fiske. É, o Wilson Fiske tá me devendo uma rifa, viu? Tá me devendo. Tá parecendo o eu nas antigas. Andava com o negócio, vendendo rifa e esquecia de entregar. Mas, se a pessoa ganhasse, eu entregava o prêmio. É, vai ver. É. E a gente também vai falar da Corrida do Idoso. Afinal de contas, dia 1º teve, hoje é 2, né? Hoje são 2. Dia 1º é o dia do idoso. E tem um grande evento que tá sendo organizado para marcar a Corrida do Idoso no outubro, que é outubro rosa. Inclusive, eu fui comprar uma camisa rosa, não achei uma camisa, um cara da barriga, rapaz, tá? Eu fiz até aquela dietazinha no começo, pra dar aquela melhorada, mas não deu. Simbora, Josiel tá preparado. Posso contar com o Max? Não. Max é o mais novo papai do pedaço. E em homenagem a ele e a essa família que não para de crescer, que tá começando agora. Vamos lá. O meu. O seu. O nosso. Canal. Esportes. Voltamos, olha aí. Filho mais bonito da dona Neus, tá com a barriguinha proeminente, que o botão tá já pocando aqui. Mas... Mas dizem que isso caracteriza-se como charme. Olha aí, produtor, apresentador hidratado. É, tamo junto. Ó, seguinte. Tiaguinho me deu 10 minutos pra falar de futebol, porque ele tá, ó, ó. Hoje tem a Eveline Cruz, pra falar aqui da corrida do idoso. Tem o meu amigo Wilson Fisk, que vai falar do Invictus de sábado. É. Vamos ter muita coisa boa. Tiaguinho, vai dar ordem? Pera aí. Como é que é? Ó, atualizar o sistema. Olha aí. Ele foi lá, ó. Rapaz. Vídeo. Vamos passar agora. Eu gosto do Tiaguinho. O cara é competente. Quando ele quer, né? Ó, mandou aqui passar o vídeo dos gols do River. Ô, Tiaguinho, antes de começar. Antes de começar, apareça ali. Você sabe quais são as cores do River e do Boca Juniors, tá vendo? Mas, tirando a parte de não acompanhar o mundo de futebol, ele entende tudo de jornalismo. É por isso que eu gosto muito desse menino. Cara competente, organizado e, ó, na moral, bota os gols do River aí, milionários! Olha aí. Foi pênalti. O Boca morrendo dizendo que não foi pênalti. Foi pênalti. Claríssimo, claríssimo. Foi preciso aí o nosso amigo VAR voltar atrás, marcar o pênalti. Que foi pênalti. Agora, o segundo gol do River é uma pintura. O River ontem perdeu uma sacola de gols. Não achou pênalti? Como é que o cara dá um carrinho de praia, meu irmão? Ele tá doido, né? Segura isso aí. Aí, Marcelo Gaggiardo. Vai ganhar até estátua, meu amigo. É? É, 70 mil ontem no Monumental. Diga lá. É muito bonita a torcida milionária. Eu tenho uma quedinha pelo milionário. Isso eu gosto de ostentação. Eu, pelo Boca, aqui é azul. Olha aí, ó. Segura essa manga. Olha. Aí, melhores momentos não que... Olha aí, olha aí. Como é que perde um gol desse? Desculpa. Como é que perde um gol desse? Você acelera aí que eu quero ver melhores momentos. Não, porque eu quero ver... Não, eu vou ficar estressado aqui. O Thiaguinho tá controlando o meu tempo ali. Bota, acelera mais que tem o gol do River lá na frente. Mais, 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 mais. Mais pra frente, menino. Pronto. Mais ou menos por aí, acho que dá. Olha. Como é que perde um gol desse? Como é que perde um gol desse? Mais pra frente, mais pra frente. Um pouquinho mais pra frente. Eu falei ali por volta dos 70. Já passou, já passou. Vai ser o próximo lance. Segura aí, então. Segura aí. Segura aí. Voltou muito, pô. Ei, Josiane. Volta pra cá nos 60. Ei, pronto. Os caras estavam ali lamentando. Olha a pintura. Eu não falei aos 70, 69. Isso é memorial, rapaz. Isso é memorial, rapaz. Tá de novo, né? Tá de superfato. É muito massa. Eu fui no Monumental de Nuys. É bonito mesmo? É bonito mesmo. É gigantesco, pô. Tamanho do Mineirão, do Maracanã. Isso tudo? Maracanã não, porque o Maracanã é muito grande. A bomboneta é pequena, né? Pequeninha, tamanho de cantoado. É? É. Agora, pra cima. É o Tevez. É o Tevez. É o Tevez que tá fim de carreira lá no Boca. Mas o time do coração dele, é a equipe pintura. Beleza. Vamos voltar pra cá. Ciaguinho, rapidinho ali. Abre aí o Globo Esporte. Pra gente mostrar os gols, a tabela da Champions, tanto de ontem quanto de hoje. Globo Esporte Nacional. Vai ali no cantinho. Competições Internacionais, Liga dos Campeões. Pai, eu gritei muito hoje. Olha aí. Olha aí. Vamos lá. Futebol Internacional. Página principal. Aqui. Clica aqui. Desce um pouquinho. Pera aí. Vamos vim de novo. Pera aí. Vamos do começo. Menu. Internacionais. Aqui. Não. Internacionais. Aqui. Liga dos Campeões. Aqui. Pronto. Clica aí. Errei o Real Madrid. Acertei o Paris Saint-Germain. Ganhou de 1 a 0. Sobe aqui mais. Tô bom. Tô bom. Tô bom. Olha. A piso vai bem. Daquela partida que a gente achou. Mas eu disse que o Bayern ganhava. Lembra que você falou que o Tottenham não podia dizer? Márcio André. É. Toma aí. Disse que o Estrela Vermelha ganhava. Disse. Vamos lá. Disse que o Chata ganhava do Atalanta. Disse. Vamos lá. Disse que o City ia ganhar. Disse. Disse que a Juventus ia ganhar. Disse. E disse que o Atlético de Madrid ia ganhar. Se eu tivesse apostado das oito partidas de ontem. Eu tinha feito sete vitórias. Diga lá. Diga lá. Quem tem moral. Quem é. Por que que é Pitacos do Lino. Fale. Que não. E que seus Pitacos geralmente não. Fale. Não vão. Não servem. Só teve um empate ontem porque foi uma zebra. Acontece. Parabéns né Lino. Eu sou bom. É bom. Eu sou o cara. É sim. É o cara. Entendeu? O negócio de Pitacos tem análise. Isso. É o cara. Só não pode se empolgar. É. E quando se empolga. Aí. Não é bom. Convoca a torcida que serveu. Aí não vai pro estádio. Ali naquele momento não era pra ir não. Não vai pro estádio. Aí agora é pra voltar. Isso aí é inadmissível. É inadmissível. Não pode. É inadmissível. Mas vamos mostrar os jogos de hoje. Porque hoje tem Barcelona em campo. Hoje tem Championship e tem Mengão. Mais tarde tem Mengão. E o meu Grêmio. Tem a nação. Olha aí. Já vou logo cantando os resultados. Napoli vai ganhar do Genk. Liverpool vai ganhar do Salzburg. Do RB Salzburg. Aí tá fácil. O Red Bull. Vamos lá. Slavia Praga e Borussia. Borussia. Borussia Dortmund. Barcelona ainda é difícil. Mas eu vou ficar com... O Barça. O Barça. La Bulga. Messito. Messito. Olha aqui a minha singela homenagem. A Léo Palmeira. Ó. Ó. Vamos lá. Zenite Benfica. Zenite. Vou passar por cima, inclusive, da tradição do Benfica. E Red Bull Leipzig. E Lyon Red Bull Leipzig. Esse aqui é o original. O outro é o... O outro é o genérico. O outro é o francês. Em ascensão. Na verdade, se eu não engano, o Salzburg não é o francês. É não. É o austríaco. É. Depois eu clico aí. Antes da entrevista do próximo bloco, a gente vai ver. E pra terminar, vai dar Ajax e Valencia. Difícil aqui, viu? Mas eu vou ficar com Ajax e vou ficar com Chelsea frente ao Lille. Beleza? Já pode ir pro intervalo? Sei que manda. Não, não. Mas rapidinho, tem que falar do Mengão hoje. Entra aí no Globosport.com pra gente mostrar o Mengão. Tu és time de tradição. Lille, você cantando. Passa amor e paixão, ó meu Mengo. Rapaz, eu só tô andando com o Flamenguista, inclusive. E o Grêmio? Ô, Lino, e o Grêmio? O quê? E o Grêmio? O meu time, o Grêmio. Ah, o Grêmio é o time do meu cunhado, pô. O time do meu cunhado. Lindo, aí são... É o time do meu cunhado. São meus dois times, são meus dois times aí. É o time do meu amigo Zeca. Vou mandar um abraço pro Zeca. Toda semana eu tô passando ali lá pra pegar uma carnezinha e tal. E não é jabá, não, viu? Aqui eu pago, eu chego lá e pago a conta. Diferente de você, viu? Fica pedindo as coisas do povo aqui. Mas seguinte, não vai dar pro Grêmio, né? Grêmio também do meu amigo Bigode. Tantico que eu não vejo. Bigode. Hoje vai ter assim de gremicha lá no churrascaria do Bigode. No Zeca também, ali no Sr. Brasa. Fazendo um jabá. Depois o pessoal resolve anunciar aqui. Não é bom, passa aqui assim, ó. Sr. Brasa, tá? Procura o departamento comercial aqui da TV. A gente fala direto. Se não chegar junto, fala rapidinho só uma vez. Seguinte, hoje eu vou assistir o Mengão com meus amigos. Tô agora andando com um monte de flamenguista. É, aí, Amigariano, Felipe, Chico, Doutor Gustavo. O que eu tô observando? Todo mundo junto hoje, empurrando o Mengão. Vamos lá, Mengão. Olha aí. Grêmio e Flamengo é o jogo de hoje à noite. Beleza? Depois a gente fala do CSA e CRB. CSA e CRB a gente fala amanhã, porque quinta-feira é o jogo do Galo. Mas só um pouquinho, CSA e CRB. Você fala do seu CRB ou do seu CRB? Ah, senão eu vou falar com o Elton Arábia e ele tá meio triste. Por quê, Lino? Eu tenho postado umas mensagens aí, reflexivo. Não fez um golzinho desde que veio pra cá, um golzinho. Mas veio com status e goleador, né? É, mas você quer falar o quê do CSA? Tem gente nova na área? Não, o CSA é convocar a torcida pra que no domingo... A vaí, né? Diferente do senhor que pede pra que a CRB não vá ao estádio. Não, quando? Eu, como um torcedor número independente do time que tá bom ou ruim, eu convoco a torcida do CSA. Aliás, nem precisa convocar. Sim, vai jogar contra quem? Contra o Havaí. Que horas? 7h15, meu irmão. Pronto. Domingo. Tá feita a convocação aí do Profeta Azul. Beleza? Vamos pra um rápido intervalo, porque aqui você sabe, né? Tomar água. Tomar água. Natural. É bom porque a absorção é mais rápida. A gente volta já já falando com a Eveline Cruz sobre a Corrida do Idoso. E aí Quem. 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 Amém.